É um ponto só, é, A e B, defender, defender a B vai ser de dito? Ah, eu vou atacar, não tô afim de defender a B não, é muito, é cidade. Ah, beleza, acho clarinho. Vou lá, ó, vou lá onde eu vou. Night Vision, pô. Cadê o Night Vision? Cadê o Night Vision na mira? Não quero a mira vermelha. Aí, ó, a mira tá vermelha, pô. Não, 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 não. Vou, vou ligar o Night Vision aqui, cadê o Optium, se for a chefe. I can't see. Eu que to bem pra caralho, né, Dark Wave, a porra da camuflagem. Pronto, corretão de gama, já é. Em tese minha camuflagem tá perfeita pro mapa agora, pra situação. Olha o som aqui, ó. Olha o som da... Caralho, eu sei, animal. Porra, eu jogo isso aqui há cinco anos, seis anos já. Deixa eu falar, olha o som das MG's aqui. Aqui do T-80. Bem animal. De dentro do tanque? Bem animal. Gostozinho, gostozinho. Podia ter mod gráfico também, né? Botar uma fumaça de canhão realista, não ter fumaça de MG. Ai. O do jovem. Olha lá a galera atirando pro alto. Inclusive, daqui a pouco dá pra tentar até mirar lá, deixa eu ver aqui. Não, não vou fazer isso, não vou direto. Não para, não. Imagina se eu acerto... Velho, se eu acerto... Eu ia acertar quem, velho? Jesus? Que isso, cara. Não mais atiraria em Jesus, você tá maluco? Não, você tava mirando pro céu. Pro céu nada. Eu tava mirando pra direção da coisa. Mas assim, mesmo com uma camuflagem boa, preta, pra esse tipo de situação aqui... Não adianta, porque é o quê? Você tem uma fumaça... Caralho, velho, minha orelha... Porra, meu... Minha orelha tá me cunhando, o fone tá machucando minha orelha. Isso nunca aconteceu. Esses... Tantos meses que eu tô usando esse fone, cara. Estranho. Tantos meses que eu acertou. Meu orelha... Não, minha orelha tá zoando, tá zoada. Olha que bom, tira. Ah, sua orelha... Ah, sua orelha... Ah, não. Acertou meu motor, velho. E eu tomei nas duas track. Double... Double track. É de uma... Dizem-me um... Tem um cara ali mesmo. Por quê? No meio do aberto, ninguém viu, inclusive eu. Morreu. Tá pegando fogo. Mapa boas. Morreu. Boa. Mapa boas não. Não, é noite que é foda de ver alguma coisa, né? Não, esse layout é muito bom. Isso daí, desse lado aqui, velho. Eu gosto de jogar do outro. Porra, beleza. Peguei o canal dente do cara. Mata aí. Quem tá atrás de mim? Big Light Panzer. Cara, eu não perdi nenhum tripulante. Eu perdi... Ah... Olha só como é que o som. Só fica a turbina no fundo. Você consegue escutar aí a sua volta, limpo. Atrás dessa casa. O cara, o Abrams é muito fio. Nunca mais vou jogar no Raid, cara. Vou jogar no Troll. Vou voltar pro Troll. Não há lugar nenhum não, o Abrams. Pode ficar aí. É o XM1, eu acho. É. Ah, mataram. Tomei. Tomei tancando. Ah, tem um Abrams. Estava blanqueando. Todo mundo. Maravilha. Maravilha. Tomei da esquerda. Ah, já vi. É o Abrams que o Slay spot. Na verdade, tem lá... Ah, pra aquele lado lá. Ele marca. Tãozinho. Tô perdendo tudo aqui. Menos o canhão ainda. Não tenho visão dele. Só vejo a fumaça do disparo. Filha da puta. Tô tancando muito tiro aqui. Tomar crítico. Perdeu o loader. Morri. Type 89, velho. A TGM. Nossa senhora. O cara quebrou todas as Apex possíveis. Vamos ver de helicóptero, velho. Como é que é essa porra? Não merda. A noite? Sim. Deve ser. E aí, gajinho. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu dar uma roverada aqui mesmo. Bota a correção de cornicep. É que você torne. Eu sei, cara. Eu sei. Eu tô jogando naturalmente pra galera ver também. Porra, não. Tô dificultando a minha vida também. Joel, tem alguma coisa na sua frente. Essa fumaça é sua mesmo. É minha. Ok, tem um Charlie atirando aqui no spawn. Eu não faço ideia de onde ele matou esse Leo. O rover é a pior forma de você controlar a merda do helicóptero, velho. Qual era, filha da puta? Fica parado aí. De novo. Ae. Agora vai ficar de boa. Meus Jão. Os layers tá ali, Jão. Tá olhando pra onde, Jão? Deixa eu ver aqui. Não. Tô olhando pra nada. Pô. Ok, acabaram de me acertar. Tentar me acertar. É meio complicado de mesmo enxergar alguma coisa. Tentar me acertar. Tentar me acertar. Chantar, sem armos. Eu não tenho zero visão Porra, aí tem a A Ah meu filho, agora tu tá atirando em mim Tu vai levar Ali em cima também Acabamos de ver Seu lado Morri É, não tá tão realista o som ainda De um jato chegando em você Porque afinal de contas ele tá na sua frente Mas eu tenho uma surpresa É que ele tava supersônico Exato Cadê o radar agora? Quero meu radar Eu quero meu radar Só o 1.87 Porra, né Esse é onde o cara tá agora, velho O próximo vai ser de zona noturna, tá? Sem vocês daí eu... Opa, virar a ponta Ah, esse Ah, esse Ah, esse Parece que tem uma... Parece o Rio de Janeiro É, parece que é onde eu moro A Fleck Panzer lá atirando Tof, 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 tof Daqui não tá mais assim não Acabou Míssel Puta, me enganhou Míssel, míssil, 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 míssil Ó, tá à esquerda Tá à esquerda É um helicóptero, velho Olha lá De boaça disparando os míssil Se eu conseguisse enxergar esse helicóptero na visão Eu disparava uma TGM nele A TGM tem que dar uma pelada O cara tá matando no respawn, velho Isso é uma crueldade É um nível de filha da putagem muito alto É do helicóptero Porra, é Só que eu não consegui matar ninguém Porque eu não tô usando filtro Podia estar usando Mas eu quis dar um clima de relí Olha lá Olha lá Acabou, eu tô vendo o míssil voando Mas eu não vejo a posição dele Mesmo com o zoom Eita Caralho, velho Como eu queria ver esse cara Como é que era mesmo? Opções É, gráficos Post-FX É, gráficos, né Eu esqueci Não, não Fica no canto inferior à esquerda Post-FX Cepia Fica viando Cepia porra de uma, maluco Não dá pra ver nada em Cepia Eu boto Falcolors e Reinhard O meu tá em filme aqui, mano Falcolors É, tem um outro O último napp, o último lá Ah, tá É, dá um upzinho pra noite, sim É, vai ser mesmo assim Vai ser muito difícil ver um ponto preto Num céu azul marinho, sabe? Não dá pra ver nada em Cepia Ah, agora eu vi uma sombra, velho Descendo ali Era o helicóptero desviando no OTGM que lançaram o meu Cara, vou contar uma história pra vocês Vocês conhecem a Marina, certo? O que é a Marina? Marina Marina Ela torceu, a cara da escada, torceu um pé Tá de bota Cortou o pé Aí ela, hoje, na pressa Ela tava tomando banho pra assistir Capitã Marvel Uma da tarde Aí ela derrubou a prateleira de vidro do banheiro Que fica O guarda-xampu Sabonês, essas coisas Em cima do pé dela Caiu e cortou o pé dela Meu Deus O outro ou da bota? O outro Ah, muito bem Agora tá aleijado Ah, eu falei pra ver que a saia tá indo no cinema de cadeira de rodas Você pode pagar meia, tá? Pelo menos aí Ah Porque meu amigo, olha Vai ser azarado assim Estão pegando a b Isso não é legal, my friend Só tem eu e tu e mais um cara Amigo A gente tomou um spam Não Foi Sim, foi Porque né, só tem três vivos e Só tem três vivos, meu amigo E todo mundo morreu O time dos caras tem pelo menos uns sete vivos ainda O pior é que eu tenho que pular na B, velho Tem que pular na B, senão o cara ganha a partida Eu vou entrar na Ah, não tem diferença nenhuma, você sabe, né? Caralho, essa fumaça Ela é, e perdi necessária Caralho que... É o Challenger É aqui na frente Não, o Challenger é na frente Ah, ele pegou o meu Cannon Breach, que maldito Merda Não, não pega, não captura Tentar flanquear a bandeira Vai, vai, vai Eu tô ouvindo um motor de um tempo perto de você Tô dentro da B agora Tô segurando a B O cara não tá dentro da B Ele só passou aí e largou É, pode ter sido aquele Challenger 2 lá Eita Já chegou no jogo Ah Challenger 2, já chegou? Challenger Sorry Não tem que tremei? O que é que é que traz milita no meio, virar isso pra gente pra ele. E aí Galera, botamos aqui Caralho, sujo Botamos aqui Botamos aqui Tem outro Tá vendo? O mod de som me ajudou a ver a posição que o cara tava Olha o canhão dele E aí Challenger Mark II Down, AB novamente Nossa Defesa de ponto Lemão faz do vinho O cara não tá me vendo Tá vendo sim É um F100 E eu acho que ele tá com bullpup Acho não, ele tá com bullpup, é que ele errou mesmo Ele só tem mais um Então cruza os dedos aí Desmocando tudo de volta Errou, passou nem perto Tem só Tem ele e tem mais dois caras só Até aqui não tá ruim não É, vou tentar ir pra Isso, faça isso Não prometo nada Eu sei, nem eu O cara tá com os dois bullpup em mim O cara tá com os dois bullpup em mim Tendo o tanque você tem um Puta de um silêncio E você consegue tentar escutar um pouco melhor o som externo Mas também mesmo do lado de fora Eu tô de boa conseguir escutar Como eu consegui Bem de boa O modo de som faz diferença Eu não sei se é rápido ou se é x Pela gajinha aparentemente não é Ele tá aí desde 2016 Né, mas Que ajuda você a identificar os sons melhor E a direção do som, da onde o som vem Qualquer coisa que você vê também Qualquer coisa que você vê também Você pode falar Porque são Quatro vivos A1 é o F100 É Eu vou recuperar minha Não munição né Eu quero recuperar minhas granadas De fumaça A função é tranquilo Pronto, bora Por onde eu saio da cidade? Não sei Mas vamos tentar defender Fica aí No meio da cidade não é muito bom não Fica fora da B Não, tô fora da B agora Mas já é um paciente ali mesmo Fez reconhecimento F100? É Acabou de fazer o reconhecimento Só não sei se ele viu Não T-64 tá atirando em algum tanque aqui Mas ele não fala nada Tem que procurar Cara É Fala com o chat pra eles Bota o map Preocupado procurando É porque você tira e perde o foco Pra procurar um alvo e de repente PÁ! Toma de outro lugar que você não tá vindo esperando Não sei se o som que se afastou de mim agora Ele era do jato a longa distancia Ou se é outro tanque Type 90 morreu Ah não Ele morreu E ele não diz onde tá a merda do Type 90 Ah, bom trabalho Ah Bob Map não é DLC Você pode Clique Antes É aquela ravina mesmo É É só tem você na parte É eu sei Tenta ser mais Não avança Não entra na flag Tenta identificar Posições Spots e coisas do tipo Spots padrão Que fica nessa negativa da A Tá ligado? Tipo Aí A coluna toda do 8 Sabe? Aham Isso aí é Spot Deve estar lá Com certeza deve estar lá É spot de segurança E pode ser que ele esteja também Mais pra recrutar guarda Ou seja Do lado do nosso Lado Né? Do lado do respawn Do mapa completo De ABC Entendeu? E pode ter pego o cara Na Defensiva ali Cara Se alguém Entra na B Agora eu vou ficar Muito Puta Por que? Você tá vindo pra cá É? Olha o mapa Também não é DLC Você pode usar Acho que eu achei um Tô vendo o Abrams Tá aqui assim Ok Vou tentar ver Negativa É Só tá com a cabecinha de folha Ui Delícia Vamos ver Se eu consigo ver Mais ou menos Aquela região Pode ser que eu pegue ele de lado Ou não 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 veio ali de lado Mas Mas é um puta morrinho ali Não A avião passando Olha lá A avião tá me procurando A B ainda Olha lá O F100 Oh Espero que ele não me veja Continua vendo ele? Sim 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 Continua Você consegue dar uma precisão De spot Agora Ele tá por ali É o melhor que eu posso dizer Só tá com uma torrezinha de fora Ele é mais pra esquerda ainda Do que eu tô indo Tem tiro Pra você? Fui eu Fui eu O Canobridge É um challenge Esportou aí Tá vendo? Tá de mudar Ou você pega o flan com ele Você tem o Canobridge Isso se ele não receber a call do F100 Eu peguei o Canobridge Eu sei Pode ter mais alguém com ele Entendeu? Eu também tenho que olhar pros lados aqui Antes de meter a cara Um Ah Traquei o... Mas é um Type 90 Eu não tenho chance Ele reloada bem mais rápido Tá aqui assim Eu vi, eu fico preocupada com o Challenger ainda, você não sai metendo a cara ainda não, seu maluco. Deixa eu pegar o cara e garantir uma... Eu tomei um míssel. Eu também, agora fui expotado agora, puta merda. Deixa o que eu quiser. E o cara, o míssel do doido estourou do meu lado. Ah, 40 segundos pra reparar, velho tá doido. E eu tô exposto. O Challenger tá avançando já. Ah, o cara tá de rio, aí tira graça, né, velho. Aí, pudeu. Aí eu fui expotado pro doido, o doido me achou e matou também. É, eu nem vou spawnar, vou esperar acabar. Não, eu tenho um spot de backup, mas... Vai dar que todos os inimigos perderam o seu veículo? Se der, eu espero. Eu vou esperar, velho. Vai, vai, só tinha eu e você. Ah, agora tá dando. Deixa quieto, não vou dar spawn, não. Gastar à toa. Volta a franga. Essa foi foda, velho. Olha, galera, obrigado pela presença de todos aí. Eu apresento de no momento 67 pessoas. Atena Cano, Diego Augusto, Matheus Henrique... ... Que a... ... ...